Fala rapaziada, beleza? Conforme prometido, hoje eu vou mostrar os testes do Morenete Lubina Black Widow, esse lançamento, só que esse é o tamanho 5000, tá rapaziada? Eu fiz semana passada do tamanho 1000, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, mas agora vamos para os testes do maior modelo, do maior tamanho desse modelo, que é o Lubina Black Widow da Marina, esse lançamento que é top rapaziada. Mas já aproveita, se inscreve no canal, curta os vídeos e aciona o sininho para sempre ter notificações, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês, tá? Ah, e se você não viu o review desses Morenetes que eu falo de todos os tamanhos, está aqui no card, é só você clicar para assistir o review completo desses Morenetes, beleza? Então eu realizei três testes com esse Morenete, peso do equipamento, capacidade de linha e drag, vamos começar com o peso do equipamento. Balança zerada, esse Morenete pesou 271,1 grama rapaziada. Então, se você for parar para pensar, a Marina Sport se informa que são 270 gramas, tá? 271,1 passou 1 grama, pode ser questão de óleo, pode ser questão de graxa, totalmente aceitável, totalmente dentro, um Morenete com 5000 realmente muito leve, um Morenete com tanta capacidade de linha, tamanho 5000, 271,1 está super baixo, super leve o Morenete. Vamos agora falar da capacidade de linha desse Morenete, eu abasteci ele com linha 0,33 monofilamento, conforme indica a Marina, e pela indicação da Marina tem que caber 230 metros de 0,33. Ó, estamos passando de 200 metros, estamos batendo 227,7 no contador, então 227,7 no contador, mais 230, que estava indo para uma outra vara puxando a linha, Então, nós temos aí somando 230 metros exatos, conforme a Marina indica, então, totalmente dentro, realmente um Morenete com uma excelente capacidade de linha, rapaziada, 230 metros de 0,33 é linha pra caramba. Você pode colocar uma 0,37, você pode explorar bitolos um pouco mais grossos, que você ainda vai ter bastante capacidade, tá? Tem a questão do drag progressivo, que é muito bacana, ó, vou fechar o drag aqui, ó, como ele sai. De maneira progressiva, rapaziada, vamos fechar um pouquinho mais. Ó, 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 que beleza, ó, ó, não vai dar soquinho, isso é bom pra te auxiliar a não perder o peixe, isso vai te dar maior controle da briga, ó, ó. Drag sem soquinho, isso é muito bom, uma coisa que a Marina Sports se preocupa muito em fazer nos seus Morenetes, e todos os Morenetes do modelo Black Widow tem esse drag progressivo, então é muito legal. Mas sem mais delongas, vamos agora pro teste de drag do equipamento. Daí, vamos começar, vamos lá, 1kg, 2kg, 3kg, 3kg, 4kg, 4,5kg, lembrando que a Marina informa que são 10kg, já passamos de 5kg de drag, 6kg, 6,5kg, Vamos pra 7kg agora, 7,5kg, vamos pra 8kg de drag, rapaziada, 8,5kg, vamos pra 9kg agora, perfeito, 9,5kg, Aumentar em 10kg, em 10kg de drag, 10,5kg, 6,5kg, 11kg e 300g, rapaziada, com 11kg e 300g, a balança desce, então eu posso afirmar que no meu teste, drag máximo do Morenete e Lubina Black Widow 5000, são 11kg e 300g, rapaziada, Então é um drag realmente muito forte, que vai te possibilitar pescar peixes enormes sem ter problema. Espero que vocês tenham gostado, você encontra esse equipamento e outros na loja ou na pesca, é só falar com o Luiz que ele vai te atender super bem, e seu equipamento vai chegar até você com velocidade e confiabilidade, porque esse vendedor realmente eu recomendo, tá? Então tá aqui minha indicação de hoje, Molinete Lubina Black Widow da Marilice, Molinete que é chique, rapaziada, vale muito a pena você conhecer e é um excelente equipamento pra você ter na sua caixa de pesca, beleza? Beijo a todos e até os meus pescariados! Transcrição e Legendas Pedro Negri